Música A mais linda coleção do Brasil de calças jeans com lycra Música Você poderá comprar a parte de 10 peças no atacado Com diversos modelos e lavagens nas numerações do 36 ao 44 Para comprar é simples Veja as fotos e vídeos no meu site vendoatacado.com.br Formule o seu pedido e me informe pelo WhatsApp Uma de nossas vendedoras irá fazer o cálculo das peças E através do seu CEP adicionará o valor do frete E você será informado do valor total que há a depositar em uma das nossas contas Itaú, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil Em seguida você me envia o comprovante do seu depósito Após embalar a mercadoria é gerada a nota fiscal pela CFAES E você será informado do número de rastreio fornecido pelos correios Aceitamos PagSeguro, PicPay e Paypal Don't you like the world is the same Righteous as the fool Um abraço e corte e win Perceva seu comportamento Com prioridade em um entre os melhores E você será informado do nosso Café A oportunidade em um approval do Gaza E você será informado do seu dom,芯? Om a partir e você será informado do seu completely Que NIH eatriandol E você será informado do nosso Americo Caso você queira comprar pelo cartão de crédito até 12 vezes Se você gostou, inscreva-se no meu canal do Youtube E ative as notificações para estar recebendo em primeira mão Todas as novidades e promoções Isso é muito importante para a nossa parceria Pois estarei postando mais de 100 modelos de todos os segmentos da moda nessa semana Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio Comprar no atacado, o lucro é todo seu Fico aqui no aguardo do seu pedido Boas vendas!